Agora vamos lá aprender junto com a Lígia como é que a gente monta um currículo direitinho, né Lígia? Tudo bom, né? Tudo bem. Gostou do jeito que a gente montou aqui? Bonita a bancada. A gente colocou, gente, várias informações no papelzinho, vários papeizinhos aqui pra você saber o que que vai no currículo e o que que não vai no currículo. A Lígia vai ensinar pra gente. Vamos começar aqui pela fotinho que tá na minha mão? Vamos, vamos começar pela foto. Tem que pôr foto no currículo? Mira foto, não. Não é? Não, hoje não se usa mais colocar. É claro que quando a empresa pede numa divulgação, você coloca uma foto 3x4 e não uma de selfie. Ai, obrigada. É. Quer ir no banheiro, sabe? Você tira no espelho? Não. Mas o que que acontece hoje? Quando a gente recebe um currículo, a primeira coisa que a gente faz é entrar no LinkedIn dessa pessoa. Aí lá no LinkedIn é adequado que você tenha uma foto com fundo neutro, uma cor de roupa neutra. Lembrando que o LinkedIn não é pra vender carro. O LinkedIn é só pra, né? Só pra trabalho, só profissional, né? Então o ideal é que a foto fique no LinkedIn, no currículo não. Então tchau. Tchau foto. Vamos começar aqui, vamos ver. Com o nome. Isso. Ao invés da gente ter um título, a gente começa hoje já com o nome. Então deixa eu, posso fazer pra lá de cá, que assim a gente vai virar pra isso. A gente vai fazer daqui pra lá. Ótimo. Nomezinho aqui, tá. Idade vai? Idade vai. Pode ser aqui embaixo do nome? Pode. Então vamos por aqui, nome, idade. Tá. RG vai? Não. Documentos pessoais a gente não usa mais. Viu? RG, CPF, não coloque. Então RG vai embora. Eu tenho aqui o CPF, ó. Também não. Também vai embora, não precisa. Endereço vai? Endereço vai, mas não precisa colocar o nome da rua e nem o número da casa. Porque o entrevistador ele quer saber onde você mora, né? Qual é a cidade, talvez até o bairro, por conta de ser próximo ao trabalho ou não. Mas o número da casa, o nome da rua não se usa mais. Então coloca só o endereço. Vamos cortar aqui então assim, ó. Isso. Nome da rua vai embora, o endereço você coloca a cidade. Isso. Talvez o bairro e a cidade. Talvez o bairro e a cidade. Ou só a cidade. Perfeito. Tá na ordem certa? Você vai me colocando depois na ordem certa. As redes sociais. Meu Insta, meu Face, meu tudo. Preciso colocar? A gente coloca o endereço do LinkedIn, que é profissional. E quem não tiver o LinkedIn tem que fazer? O ideal é que todo mundo hoje tenha o LinkedIn, né? Porque ele é extremamente pra trabalho, pra área profissional, pra objetivos, né? De carreira. Então é adequado que todo mundo faça o seu LinkedIn. Então aqui, rede social seria só o LinkedIn. Só o LinkedIn. Tá, gente? Embora o empregador hoje vasculhe as redes sociais. Entendi. Então procure tomar cuidado com o que você tá postando, né? Porque com certeza as pessoas acabam olhando as redes sociais. Perfeito. O objetivo profissional. O que eu quero nessa empresa? Tem que entrar? Entra e ele entra em destaque, né? Geralmente a gente vê algumas pessoas ainda cometendo um erro de colocar, tipo, três linhas nesse objetivo. E não, ele tem que ser objetivo. Tá. Então atuar na área de controladoria, atuar na área de recursos humanos, tem que ser realmente objetivo. Vocês querem que puxe mais pra frente a bancada pra pegar melhor? Então vamos lá? Vamos puxar mais pra frente aqui? Vocês me falam um enquadramento bacana? Que eu quero que o pessoal de casa veja bem direitinho o que a gente tá fazendo. Tá bom aqui? Pode me ir falando que eu vou mudando, tá? Uma cartinha de recomendação. É boa? É bom a gente falar? Sim. Mostrar isso? Sim. A carta de... Na verdade não a carta de recomendação, né? Geralmente o empregador pode até pedir uma carta de recomendação, principalmente pra determinados casos. Isso não vai anexo no currículo. Mas não precisa mandar mais junto com o currículo. Se pedir em semana. Exatamente. Nível de escolaridade. Vai. A escolaridade a gente coloca, sempre orientado que coloque da última formação pras anteriores, sempre colocando o nome da instituição, o curso que você fez e o ano que você concluiu. Perfeito. Então vai aqui também. O telefone. O telefone a gente põe aqui em cima, Mira. Junto com o endereço. Junto com o endereço, exatamente. Então, aqui. O endereço primeiro. Fica mais bonitinho. Depois a gente vai mostrar tudo feitinho pra você, como ele vai ficar no final, tá? Eu preciso colocar se eu tenho 1,80m de altura? Não. A não ser que você estivesse candidatando a uma vaga pra trabalhar com passarela, né? Nenhuma característica física eu preciso pôr? Não, não. Sou loiro, sou moreno, sou alto? Não. Não mais. Já foi usado bastante. Né? Inclusive o peso. Também. Preciso pôr com o teu peso? De jeito nenhum. Não, que bom, né? Essa parte a gente tá gostando. Eu preciso falar se eu tenho animais de estimação no meu currículo? Não. Por enquanto ainda não tão pedindo. Também não. Tchau, madruguinha. Eu preciso, deixa eu ver, por a pretensão salarial, isso é chato, né? Quanto eu quero ganhar? O que que acontece? Hoje quando você vai entregar um currículo, a gente jamais indica que você coloque a pretensão salarial. É algo que a pessoa vai te perguntar na entrevista em algum momento e você vai ter que falar. E aí eu falo que número? Eu falo número a mais, eu falo número a menos? O ideal é que você tire uma base pelos salários que você já teve, né? Então os últimos salários que você teve, você coloca algo aproximado. Então ele vai ou não? No currículo não. Vai na entrevista só. Deixa eu abrir a entrevista, gente. Esses negócios que você tem medo. Tem que pôr as minhas qualidades? Ah, eu sou gente boa, eu sou legal, eu sou expansivo, eu sou proativo, eu sou isso, eu sou aquilo? Então, muitas pessoas cometem esse erro também. Acabam colocando essas características pessoais e não é indicado fazer no currículo, né? É importante que você fale de projetos em destaque, que você mencione os seus resultados, os seus indicadores, os melhores projetos que você já teve. Isso sim, agrega na entrega do currículo. E idiomas? Preciso colocar? Porque isso aqui, vou ser bem sincera, aquele negócio de, como é que é? Que expõe inglês não fluente. É. Isso não dá o mar, porque ou você sabe ou você não sabe. Exato. Meira, o que acontece? Ou você está cursando para aprender. É. Tem muita gente que coloca até português fluente. É bom que tenha, né? Espero que tenha. Espero que tenha. Espero que tenha. Então, precisa colocar no currículo isso. E a questão do idioma, é importante que a pessoa... Não precisa? Não é uma coisa boa? Ah, o português. Ah, o português. O inglês, o inglês, o inglês. O inglês, 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 o inglês. Ó, tem que o não. E assim, e sustente na hora da entrevista, porque eles vão te fazer perguntas se você disser que tem afluência. Exatamente. Não adianta mentir no currículo, não. Vamos falar um agora que a Michelle vai amar, ó. Erros de português. Por exemplo, responsável com cedilha. Ainda não estou feliz com as coisinhas aqui. Tem como fechar mais ou não? Não está aparecendo no vídeo. Tá legal? Então, tá bom. Esse responsável com cedilha aqui. A Michelle até arrepiou ali no sofá agora. Ela até arrepiou. Tem que tomar cuidado, né, gente? Tem erro de português, ele é crucial, né, numa entrega de currículo, numa formatação. Então, é sempre adequado que você formate o seu currículo e peça pra uma ou duas pessoas conferir, verificar se não tem nenhum erro, né, pra alguém te ajudar a dar uma conferida, de repente, até um professor de português. Exatamente. Por que não, né? Eu acho que perguntar não ofende ninguém. Eu preciso falar quantos filhos eu tenho, se eu tenho filhos? Não, também. Não tem a necessidade. Não tem? Não. Boa também. Também gostaram, né? Então, tirou também. Eu preciso colocar o meu e-mail? Sim. E o e-mail, eu queria até dar uma dica pras pessoas. Se tiverem um e-mail de quando você ainda era adolescente, né, com apelido ou nome de casal, né, não use... Gostosinha ArrobaBol. Exatamente. Eu traduzi o que ela falou agora. Exatamente. Forme um e-mail profissional com o seu nome, que é o mais adequado. Morena Bonita ArrobaBol. Não, 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 não. Gente, em cinco segundos você faz um e-mail novo, bonitinho, pronto pro seu trabalho. Exato. E eu posso pedir coisa no meu currículo? Moço, por favor, contrata eu. Contrata eu aí. Vai. Que eu tô precisada. Não põe nada disso. Não vai te ajudar em nada. Não. Não. Agora vamos pôr na ordem certa aqui, tá mais ou menos assim? Você faria o seu assim? Nome, idade, endereço, telefone, e-mail aonde? Aqui. Aqui. Então nome, certo? Aí idade, pode colocar o endereço, telefone aqui, e-mail, redes sociais, seria o linkedinho, O linkedinho, é. Embaixo, e aí começa com o objetivo profissional, escolaridade, qualidades profissionais, o idioma junto com a escolaridade, legal, e qualidades profissionais. Perfeito. A idade, eu coloco que eu tenho 40 anos ou eu coloco que eu nasci em 70 e não sei quanto? É indiferente. Tanto faz. Do jeito que você preferir. Perfeito. Anotou aí? Então agora a gente vai colocar uma arte no ar do currículo inteirinho pra você bater uma foto aí legalzinha, tá? Porque esse daí é o currículo exatamente do jeito que ele tem que ficar formatadinho. Bate uma foto da TV aí, anota direitinho pra você fazer. Você vê, gente, que o menos é mais, né? O menos é mais. Outra coisa, currículo com mais de uma folha. Pode? Pode. As pessoas estão muito adaptadas a dizer que o currículo tem que ter duas páginas. Por que que acontece? Antigamente as pessoas entregavam duas, três, quatro, cinco páginas e ficavam muito extensos. Então hoje é indicado que você realmente enxugue, porque a ideia é despertar o interesse do entrevistador. Ele não vai ter muito tempo de ler o teu currículo. Tá. É como uma bula de remédio. Quando a gente abre uma bula, a gente não lê a bula inteira. A gente vai direto onde a gente quer. É. Então o teu currículo é a mesma coisa. Ele vai em determinados pontos. E esses pontos é importante que estejam bem descritos. Muito bem. Aqui a gente não colocou a experiência profissional, né? A experiência que você já tem na área. Eu acho que faltou aqui, talvez, né? Exato. Pode ser nas qualidades profissionais, se você quiser. Finaliza. Você finaliza com ela, né? Nessa parte, se por exemplo, eu que trabalho em televisão, mas eu comecei como esteticista há vinte e tantos anos, eu tenho que colocar que eu trabalhei como esteticista se o meu cargo agora é televisão? Não. Não coloca. A gente até costuma pedir para as pessoas elaborar o seu currículo de acordo com a vaga que você está concorrendo, né? Então, dependendo do pessoal, trabalha até numa área que é correlacionada. Então eu faço administrativo e departamento pessoal. Até posso ter um currículo em que eu falo das mesmas atividades. Mas se eu trabalho, por exemplo, com DP e com área de qualidade, são áreas diferentes. Então é mais indicado que você tenha dois currículos nesse caso. Jogue luz na área de qualidade para um e jogue luz na área de departamento pessoal para o outro. Dependendo da empresa, você consegue fazer as duas coisas. Legal. Legal. Obrigada.